E a Cantareira, que aí a gente teve uma época também no começo dos anos 80, no meio dos anos 80, que a gente construiu um espaço lá na Serra da Cantareira e para criança é incrível. Então a gente tinha uns amigos que também moravam por lá com criança, então a gente passava dois, três dias. Tentamos morar na Cantareira, mas o descer, assim, todo dia de carro, tornava a experiência horrível. Mas essa vontade de deixar o menino crescer no mato deu certo, assim. Aqui em São Paulo a gente ficou perto do mato e na Cantareira era só mato, então foi super incrível. Amém. Amém. Amém.